Olá, eu sou a Thalita Simões, do The Sailor Pub. Eu estou aqui para apresentar para vocês um drink chamado Mojito, que é um drink bem refrescante, muito fácil de fazer e um clássico. Sendo ele clássico, nós vamos usar um rum chamado Havana, açúcar e hortelã para fazer esse drink. Primeiramente, hortelã, podemos colocar umas 15 folhas, uma colher de açúcar, suco de meio limão. E nós não vamos macerar a hortelã, a gente vai levemente apertar com a colher para sair só os aromas dele. Havana, rum, carta branca, uma dose, 50 ml. Gelo. Se vocês tiverem uma mini coqueteleira para bater no copo, ajuda bastante o trabalho. Levemente. Completa com um clube soda. Esse é o Mojito. Cosmopolitan, ele foi criado a partir do lançamento da Absolute Citron no mercado, em 1986. E quem criou foi uma bartender mulher chamada Cherry Cook, em Miami. Bom, nós vamos fazer então com o Absolute Citron, que é a receita original do Cosmopolitan. Temos que pré-gelar a taça. Primeiramente, suco de duas francesas de limão. Ele é um drink batido, uma coqueteleira, e coado duplamente com uma peneira. Suco de cranberry, 30 ml. Controu, que é o licor de casca de laranja. 15 ml. E Absolute Citron, 50 ml. Nós temos que deixar preparado também o zeste de limão taiti. É muito simples. Vai pegar aqui a casquinha do limão, cortar dessa forma. Vou colocar bastante gelo. E tirar o gelo da taça. Bater. Guardo pra mente. Essa é a cor do Cosmopolitan. É rosada. Não é vermelha. Saúde! Bom, o nosso próximo drink é o Three Stones. É um drink que foi uma criação minha, pra cata do The Sailor. Ele chama-se Three Stones porque existe uma banda de rock que chama-se Three Stones. Os Three Stones, no caso aqui, são três limões. Nós vamos usar limão siciliano, limão taiti, lima da Pérsia. E dar uma leve apimentada com pimenta rosa. Pimenta rosa é uma pimenta que não arde. Ela é uma pimenta aromática. Então a gente vai abusar um pouquinho dela. Açúcar. Duas colheres rasas de chá de açúcar. Suco de um limão siciliano inteiro. Vamos diluir um pouquinho esse açúcar. Suco de limão taiti. Lima da Pérsia. Quatro francesas, mais ou menos. Macera. Uma colher de pimenta rosa. Vai dar uma coloração bacana pro vinho. E a vodka, de preferência, uma vodka neutra. Uma dose de 50 mil. Bastante gelo. Sim. É o Three Stones. Bom, o nosso último coquetel agora chama-se Lililite. Ele é a base de lixia, vodka, licor 43, que é um licor de ervas. E vocês vão ter que dar um upgrade no seu bar. Porque é um drink um pouquinho mais complexo. Taça de martini pré-gelada. Quatro lixias. A lixia que a gente encontra em conserva. Vamos vacerar bem essa lixia. Suco de meio limão siciliano. Esse aqui é um xarope de lixia. Que também é facilmente encontrado no mercado. Vamos usar 20 ml. De cor 43, 10 ml. Só um pouquinho, porque ele é bem adocicado e muito persistente. Vodka sem sabor, 50 ml. Vai ficar muito gelo. Vai ser na coqueteleira. Vai ter bem. Dupla coagem. Nós não queremos nem um pedacinho de lixia no coquetel. E como guarnição, uma bolinha de lixia. Saúde. Cheers. Esse é o Lilith. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto